A imagem do final de semana que ainda não tem uma resposta, aliás, que o governo brasileiro e o Itamaraty não conseguem explicar muito bem, é exatamente essa e a gente já vai abrir o programa aqui. Tem aí, Serginho? Vamos lá. Olha, essa aqui foi a reunião do G7 em Hiroshima, naquela reunião final em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi convidado a participar, chegou em cima da hora, né? Não havia lá uma agenda preparada toda para Zelensky, mas a gente está vendo aqui exatamente que o presidente Lula, havia uma possibilidade do encontro dos dois, Lula já disse lá atrás que tanto a Ucrânia quanto a Rússia são culpadas pela guerra, imagina só que o que aconteceu, e todos nós sabemos, a Ucrânia foi invadida pela Rússia, né? Uma invasão territorial, né? Com guerra de infantaria. E a gente está vendo aqui, o presidente Lula está nesse canto aqui, sentado à mesa, mexendo em papéis, e os eleitos que estão do outro lado da mesa. Aí você pergunta, nossa, mas por que o Lula não foi lá? Porque esse aqui é Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadense, que está exatamente do mesmo lado da mesa do presidente Lula e poderia, obviamente, ter dado a volta. Exatamente como está fazendo o Trudeau, ele vai chegar nessa próxima cena. O governo brasileiro alegou que houve incompatibilidade de agendas, que estava esperando e que a Ucrânia teria se atrasado. Fato é que Zelensky, na participação que fez no G7, não incluiu o Brasil nos agradecimentos que fez aos líderes e aos países-membros e todos os que participaram dessa reunião. Fato é que a posição do presidente Lula em relação à guerra da Ucrânia ainda é muito ruim. E a forma como se associou, por exemplo, tanto à China quanto à Rússia na questão, sobretudo, ucraniana. E nesse aspecto, a diplomacia brasileira hoje está causando arrepios no mundo, porque não se sabe exatamente qual a posição do Brasil. O Brasil sempre teve uma ideia de equidistância, de um certo distanciamento diplomático para poder atuar, inclusive, em missões de paz, como o Brasil já fez em várias situações ao longo de nossa história. Posso retomar aqui, por exemplo, na época da Segunda Guerra, em que o Brasil depois fez parte dos aliados, depois, por exemplo, mandando missões em Angola para desarmar minas terrestres com os surzeleiros navais brasileiros. Tem uma série delas. No Haiti, recentemente. Só que agora, nesse momento, o Brasil tomou uma posição, e é uma posição que vai contra tudo o que o mundo ocidental, civilizado, pensa. A posição do governo brasileiro está muito ruim nesse aspecto. E a gente percebe aí que o presidente Lula não teve em nenhum momento a intenção, nem informalmente, de se encontrar com o Zelensky. Como fez, por exemplo, o primeiro-ministro canadense, que estava do lado ali de Lula, deu uma volta na mesa e informalmente, pelo menos, conversou com o Zelensky. A tal da incompatibilidade de agendas, essa história não está fechando. Então, vamos lá.